Entenda a treta entre viúva e filho de chorão. A viúva e o filho de chorão tratam de uma luta judicial pelos direitos sobre a marca Charlie Brown Jr. A Graziella Gonçalves disse à justiça que Alexandre Lima Abrão ignorou seus direitos de herdeira e registrou o nome da banda no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Ela pede parte dos seus contratos de licenciamento de produtos fechados por Alexandre, mas o advogado do único filho do vocalista afirma que a estilista que não teve herdeiros com chorão não tem direito a nada e que ele exerceu seu direito ao registrar a marca após a morte do pai. A Graziella foi reconhecida como herdeira de chorão no processo de inventário e passou a ter a fração de 45% sobre o seu espólio. Ela conheceu o vocalista em 1993 e se separou meses antes da sua morte, em março de 2013, aos 42 anos, sem oficializar o divórcio. Na defesa apresentada à justiça, Alexandre Lima Abrão, de 33 anos, disse que a viúva distorce os fatos agindo de má fé. Ele afirmou que após a conclusão do inventário, descobriu que o pai não havia feito registro da marca Charlie Brown Jr. Com isso, segundo a sua defesa, as cláusulas de partilha do inventário, que tratam dos direitos de imagem, perderam efeito. O processo ainda ocorre, mas o juiz Guilherme Nunes concedeu uma liminar em favor da viúva, ordenando que Alexandre faça a regularização da marca junto ao INPI. O filho de chorão já fez o pedido de regularização, mas disse à justiça que não concorda com a decisão e que vai recorrer. Splash tenta contato com Maurício Cury e Ana Lúcia Cury, advogados de Graziella, e se houver algum retorno, a gente vai atualizar a matéria. Ao Estadão, ela reafirmou que tem direito à herança deixada pelo artista e que tentou resolver o assunto de forma amigável. A Graziella afirma ainda que Alexandre se fez passar por proprietário exclusivo da marca ao registrá-la e que fez de uma forma desleal o licenciamento dos produtos no nome da banda. Muito triste, né, Leão, que uma situação assim... É, triste. Diga. Porque sempre quando um grande artista morre e deixa um legado maravilhoso da música, aquela coisa toda, aí vem essas brigas de família, todos os casos aí que a gente tem visto, né, Chico Anísio, Palmeirinha, tanta gente, e é muito tempo, o Gugu, mas eu não entendo, não dá para dar muito palpite, porque a gente não sabe os detalhes dessa coisa, mas, de qualquer forma, achei louvável que ele queira, até para se proteger e proteger o nome do pai, que ele tenha a preocupação de registrar o nome aí do Charlie Brown Jr., né, que realmente precisa passar para a história e precisa ter o registro, né. Agora, entrar na coisa da discussão do dinheiro é muito complicado, porque a gente não sabe detalhes. Ele diz que ela está distorcendo os fatos, a gente não sabe, porque a gente não conhece todos os fatos, né. Mas achei bacana a atitude dele de querer registrar o Charlie Brown Jr. Isso. Fiquei surpresa de não ter sido registrado ainda, achava que era um protocolo comum, ainda mais uma banda do tamanho do Charlie Brown, enfim. Tomara que tudo se resolva, que eles, né, quem tem direito, fique...